E aí galera, aqui é a Simone Dard de Rock. E aqui é o Killer Mano. Isso aí, passando pra deixar um recado, dizer que dia 11 do 11 a gente vai estar mais uma vez na cidade de Itapejara e agora participando aí do sexto encontro de veículos antigos. É isso aí galera. E a gente leva na bagagem então pra vocês muito rock'n'roll gaúcho, entre elas as nossas composições autorais dos nossos dois álbuns, hits dos anos 80 também, as quais a gente faz as nossas releituras e muito Clássico Rock Internacional. Isso aí, fique ligado, nosso show começa às 14 horas no domingo 11 de novembro e a gente espera vocês. Todo mundo em Itapejara com a Hard Rock, hein? Rock'n'roll! E aí